Música Porque a mãozinha, ó Tá mexendo Tá mexendo Olha a outra mãozinha aqui, ó Música 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 E gente, ganhamos muita coisa, olha Sei que eu tô sumida, mas quero mostrar aqui pra vocês e pra eu guardar depois Que recordação O carrinho O berço, como vocês já viram no meu Instagram E os presentinhos Da família, gente, que fofo Minha família é toda aqui Já reunida Valentina Música Música Obrigado. Obrigado. Ela tá saindo muito bonita. O que é isso? Quem fez esse cocôzinho? Foi você? Acho que foi, né? É, ela fez um cocôzinho mesmo. E aí, depois de todo o trabalho, pra trocar, dar mamar, fazer ela ficar quietinha. Sobra o quê? Sobra tempo pra nós. Aí vem aquele dilema que ela não sei se eu tomo banho, se eu como. E até eu decidir, ela já acordou. E vai chorar de novo, entendeu? A gente tem pouco tempo. E agora, quietou, bebê? Quietou? Tamanhosinho? Ótimo. Isso aí, minha filha. Descansa bastante. Tamanhosinho? 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 Quem é que tem um monte de pintinha? Quem é que tem a perna azulzinha? Quem é que tem a crista verdeirinha? Quem é que tem a perna amarelinha? Opa, 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 opa Opa, 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 opa Tem que coencher Maravilhade E é isso mesmo Você é minha vida? Você é minha vida? Você é? Nenenzinha linda Nenenzinha Bebê Bebê gostoso Bebê da mamãe Ai, que sorriso mais gostoso Que sorriso lindo Bebêzinho lindo Você gosta de uma câmera? Gosta? Você gosta de uma câmera? Ah, meu amor Fala, o que mais fizeram para você? Pode contar tudinho Conta para o vô É Nossa, e o que mais que ela falou? Hum? O que mais? E o papai? O que o papai fez? Hum? O que o papai fez? Hum? Está muito linda Acabou? Está muito linda Você já conhece o celular? Ah, que linda Que linda É? O que mais que-